Equipes inteiras formadas por elas. As mulheres são hoje 77% dos profissionais de saúde de todo o estado. Das médicas às auxiliares de limpeza, é a força feminina no enfrentamento ao coronavírus. Meu nome é Joel Matazinis Kibrum, eu tenho 48 anos e trabalho na Féria da Conceição, na UTI. Sou higienizadora. Meu nome é Bianca Rodrigues Orlando, eu sou médica intensivista. Trabalho tanto no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, quanto no Hospital Universitário São Francisco de Paula, que é vinculado à Universidade Católica de Pelotas. Meu nome é Emily Simon, eu trabalho no São Vicente e sou enfermeira. A minha rotina é cuidado. Tem sido bem pesado, né? A gente tem um número alto de casos, né? Cada dia aumenta mais. E é pacientes também que querem estar junto com nós o tempo inteiro, porque eles têm medo também. E a gente também é um apoio, um pilar para eles, porque a gente consegue estar junto ali. Que às vezes nem conhece eles. E eles confiam em nós. Então, isso também é gratificante, né? O que eu mais vejo nessa pandemia é que os profissionais de saúde querem ajudar. Muito poucos estão obrigados por estar lá. A grande maioria quer fazer diferença. E as mulheres são uma força de trabalho imensa. Eu não consigo te dizer, assim, em percentual, mas a gente é talvez uns 80% da força de trabalho dos hospitais onde eu participo, assim. Então, a gente tem uma rotina de trabalho super pesada, assim. Na Covid, a movimentação dos pacientes, as mobilizações, todos os procedimentos, é tudo tocado por uma força feminina absurda. Às vezes eu saio de casa meio desanimada e quando eu chego lá, quando eu vejo aquelas pessoas internadas, eu vejo que parece que o cansaço some na hora, assim. A gente fica... não me empolga, eu começo a trabalhar, começo... e é toda equipe, assim. Então, a gente não tem que... a gente não deixa a peteca cair, como diz, né? A gente está sempre disposta a poder colaborar, a poder ajudar com o que a gente pode, né? Joelma foi a primeira profissional a ser vacinada do Grupo Hospitalar Conceição, no dia 18 de janeiro, no início da imunização no Estado. Aproveitar os momentos com a família, para ela, é um grande ensinamento da pandemia. Já para a Bianca, fica uma lição sobre o autocuidado, estar bem para cuidar dos outros. Emily acredita no valor das pequenas coisas, principalmente do abraço. Três mulheres que enfrentam com coragem uma rotina desafiadora, sem perder a fé em si e no desejo de dias melhores. A gente é... é uma força inexplicável, não tem como falar. E que não vamos desistir, vamos lutar, que a gente vai vencer essa batalha contra o coronavírus. Nós somos fortes, nós somos direitos. A gente consegue se desdobrar em mil, se precisar, né? Ali, eu sou enfermeira, daí eu sou um pouco psicóloga, aí chego em casa, eu sou mãe, mulher. Então, e a gente tem uma força que a gente não imagina, né? Eu sei que o trabalho meu e de tantas outras mulheres que estão lá dentro de um autocuidado, ele é muito importante, mas ele não soluciona o problema. A melhor saída dessa crise, ela é da sociedade. Então, que a gente use toda essa nossa força para ser um modificador da sociedade, né? Que a gente tenha consciência, que a gente tenha empatia, que a gente tenha dias mais fáceis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí